Você perdeu a fatura da sua conta mensal de água? E agora, como solicitar a segunda via da conta de água Sabesp? Nesse vídeo, vou te mostrar o passo a passo de como obter a segunda via da sua conta de água. Mas antes, se eu te ajudar de alguma forma, se inscreva aqui no canal. O seu apoio ajuda muito o crescimento desse canal e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. Então vamos lá pessoal, no Google digite segunda via conta de água Sabesp. Clique pessoal no segundo link Sabesp Agência Virtual. Agora pessoal, faça o login, digite o seu CPF e coloque a sua senha. Caso você ainda não tenha feito o seu cadastro, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico todo o passo a passo para você se cadastrar. Mas é super simples, basta clicar aqui em meu primeiro acesso. Depois de você se cadastrar, colocar o seu CPF, a sua senha, clique em não sou um robô e clique em entrar. E pronto pessoal, já estamos logados aqui no painel da Sabesp. A princípio vemos o endereço, o fornecimento e o próximo vencimento. Abaixo aparece histórico de faturas. Clicando no maisinho pessoal, ele vai abrir todas as suas faturas. Você consegue visualizar o que foram pagas, o que estão em aberto ou então o que estão atrasadas. No meu caso, eu tenho duas faturas em aberto. Selecione pessoal, a fatura que você deseja tirar a segunda via e clique em baixar. Pode acontecer pessoal, do download falhar. Se isso acontecer, recarregue a página e tente novamente. E vai funcionar pessoal. O download da segunda via da sua fatura, da sua conta de água, vai aparecer na pasta downloads. E aqui está pessoal, a segunda via da minha conta de água. Muito simples né? Se eu te ajudei pessoal, já se inscreva aqui no canal. Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraço.